O que o nome é? Pernil 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 Rapaz, eu já vi que vocês são Primeiro aqui na comunidade A galera gosta dançando você, né? Você já se apresentou na primeira aula? É, na primeira vez Vai se apresentar hoje E depois também Vai estar lá no programa Do Marco Silva e da Valência Andrade Leva a galera pra cá Eu sei que você, você é um parisão Você já revelou tanta gente Responsável por isso aqui Olha aquele cavaleão É o nosso parisão Agora Eu queria que vocês Vocês que estassem Vocês é que vão apresentar O Rio de Alissa, não vai ser eu não Não, vocês é que vão chamar Você vai dizer assim Rio de Alissa, vem lá, não viu? A gente está ao vivo Um, dois, três Com vocês Rio da Bia Lá da Operadora Nooral E a Riesse, você é bico É o ponto Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Não quero estar visitada, com dinheiro do povo Todinha daquela praia Não soube com o passeiro, não clamar Não, mulher, nada, tudo pra fazer Não se fingir, eu tô daquele jeito É que você não fica em pé, tá choque É, sabe, puxar é Olha só pro meu, tô pegando, vai Mulher, tá choque, tá Apenas a atenção aí, mulher E bateu mal pra mim Efe, cara, não bate pra mim Efe, cara, não bate pra mim E bateu mal pra mim E bateu mal pra mim E bateu mal pra mim Efe, cara que como bateu mal pra mim E bateu mal pra mim É isso, que não vence Batu mal, nada, tá ook Eu sou do Ocinac, minha mulher Eu tô daquele jeito Vai segurando! 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 Pedeira que agradeceram nossos patrocinadores também! Sempre nos dando aquela força! Adriano Cabeleireiro! Loja de roupa nova agora patrocinando o Doi Berguinho! Vai ver a roupa senha! Sup Shop! A loja que tá vestindo o Doi Berguinho! Fica atuando com a linda sancinha! Tem que ver lá! Pelo então! Agradecendo a minha oportunidade! Tem que ver lá o Maldeste! Do parceiro Cacá! A Louquete! Tão me chamando também! É ligado pela força parceira! Eu quero saber o seguinte! Tem mulher de santeira aqui hoje Dão me abençoar! A gente vai fazer assim! As meninas ficam louca! As meninas ficam louca! Mas tem quem tá mais alto, bota minha fechura boa A minha de jorosa, a minha de jorosa Mas tem quem tá mais alto, vai ganhar Vem torcedor do esposa aqui hoje E a torcida tricolor Agora na minha opinião, a torcida maior é a torcida de Jesus Cristo Então, só quem tem fé em Deus, joga as duas mãos pro alto A torcida tricolor Aquele que não vai gostar, não passou, é que sona hoje Geral, 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 tá saindo ao vivo, na TV Nova Nova 10 Então, porra assim, ó Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, tem quem jejum no coração Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, tem quem jejum no coração E essa aqui é a nossa, do clipe, geral já sabe já E o refrão é isso aqui, ó E vai sentando, vai sentando, vai sentando com a vontade E vai sentando, vai sentando, vai sentando com a vontade E aí, Dianique, tá no ponto? É que vem! Oh, tá com medo! É lá da taradona, coitada sacanagem Não tô amigas, não tô amigas, não tô amigas, não tô amigas E aí, Dianique, tá no ponto? É lá da taradona, coitada sacanagem É lá da taradona, coitada sacanagem E aí, Dianique, tá no ponto? É lá da taradona, coitada sacanagem E aí, Dianique, tá no ponto? É lá da taradona, coitada sacanagem Então vem, relaxa e fica à vontade É lá da taradona, coitada sacanagem E a cena do montagem E a lata tá na zona Gostar da sacanagem do palco em rua E a cena do montagem Tá tendo jeito, ó E oi, velhinha, ó É tudo a gente É bem vindo, tá ligado E gente que tá brichona Mote, velho, a foto Se que posso olhar Me sento tarajão Visto no cacolão Pode bater Que é tudo a minha mancela Mas eu passei o nome do céu Eu chamei a buraquinha Hoje sou todo seu E você tá toda a minha Faz bem da liberdade Hoje é pra tua vida Já morres no cacolão E oi em tentando com vontade Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando E vai sentando, vai E vai sentando com vontade E vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Com vontade E vai sentando, vai sentando E vai sentando, vai sentando Com vontade Vom, olha só a riqueza A janela, você é noite Vai bater Tá quanto a 30 é o da dia Lá dentro do meu arte Então plé e relaxa E fica à vontade E fica até doer perinho Relaxa a platinha E vai sentando, e vai E vai sentando E não senta, e não senta, e não senta, e não senta, e não senta no lugar E só quero uma guiota de cada um Ela tá caradona, guarda, dança E não morreu, e ela se dá no lugar E não morreu, e ela se dá no lugar Felicito, ele é nova, parece Voltando no chão, não morreu, não morreu Alô, tá caro? Voltando no chão, não morreu Se ele encheu, bora a gente ver esse negócio Empurra, DJ Niki E a torcida do inforte E a torcida do gol Vinte e dois vinte Venturosas Mas se a vida é louca, e nós é mais louca ainda Deixei a mulher dançar, e vou cair na ousadia Taca que me guiei, por todo mundo doidão Desce, sobe e se mata o palestrão O comentário é nóis, na boca da novinha Se for do rio, já tem rola, a dançada tá entinha O comentário é nóis, na boca da novinha Todo mundo tá dançando, a dançada vai se vira Foi um dano até três Foda pra descer, ó Foda pra descer Éh, tá aí O que é isso? 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 O que é isso?